Oi, para você que não conhece, eu sou o Lloyd, estamos hoje com mais um vídeo, galera, vocês viram aí o nome da corrida aí, ó É... a história de um brioco, a história do brioco do Doritos, mano Vamos lá então, ó, como vocês podem ver, parece um furiquinho ali mesmo, perto do lago Intestino do Delgado descendo Vamos ver como é que vai ser essa corrida aí, pelo visto desce e sobe ali na rodovia, mano Ó, se você for novo no canal, se inscreve, deixa aquele like aí pro YouTube Entender que você gosta do conteúdo, divulgar pra mais pessoas e mais pessoas conhecer o canal E com esse recrutimento a gente crescer, beleza, mano? Vamos lá então, vamos fazer o brioco do Doritos aí Hummm Vamos ver se o brioco do Doritos é bom Ó Lloyd, lembrando que é a sua corrida, tá? Não, não é minha não, é sua corrida, você criou, não, 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 não É, sua corrida, eu juntei três corridas suas e fiz uma Ah, tá, você pegou as corridas minhas, juntou tudo, né? Ah, ele pegou a bitela, a sua cocó e qualquer outra E a no limite E a no limite, emendou em uma só e virou o brioco dele Nossa, quem é aquele ali? Ó o Pedroca, velho, o Pedroca Bicho, o Pedroca tá jogando muito pro Skater, viu? Tony Hawk aí Eu mandei o Tony Hawk Eita Jesus, eu não matei, eu quis ficar com o Tony Hawk Eu quis mandar o Tony Hawk O que? Tony Hawk Tony Hawk Esse carro aqui é IP, o que mesmo? Não sei, 110 110 Qual o coro? Deu novecentos e não ficou doido lá Beleza Beleza Legal, o Ciclopledio O Ciclopledio Eu não acho esse carro muito bonito não, você acha cara? Deixa nos comentários, é muito livre Eu acho frio Eu acho frio Eu acho que esse carro era muito... Ah... É que tá? Proveio Tu? É sim Ah, é Ah, ele tá A gente que não viu é IB 110, 111 É muito estranho Olha lá, ele é a frazaria por um Forijinha, é? Ahn? Quer frazaria por reta? Não, pô, bate no C? Batei um Tá mal, velho, não vi não E aí 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 Eu também uma vez eu confundi E aí 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 Olha que Não E aí Eita, o MBR foi nas pedras ali, ó. Aposto que foi buzinar e perdeu o controle. Não, eu fui contra caminho, aí o carro bateu na pedra e rodou. Vai, bô. Opa! Vai, bô. Dá a sensação de que ela fazia bom. É, uai. 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 Ai, vou capotar. Ai, ai. Ai, Jesus. Você tem uma lembrança na rodovia? Jesus amado! Segura! Tá entendendo? Todos com o mesmo carro. Eu sei, mas fã, não tem uma lembrança que nem aquele outro vídeo lá do Sub-10 lá. Oh, meu Deus. Caraca, Santista, tu é safety car mesmo, hein, rapaz. Oi? Olha isso, perdi o cheque de mano, mano. Quase! 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 Já é? Que fã lá em cima? Que grupa é essa, velho? O GAMB voa lá longe, velho. O GAMB atacou a cadeira que me tirou do checkpoint. Que isso, bicho. Deu uma cadeirada no C aí. Oh, mano. Que cheiro estranho. Olha o cheiro de peido do caramba que tá aqui, velho. Caramba. Tá peido. Ah, que eu peidei. É o brioco, né, amor? Ah, sim. Eu peidei. Eu peidei. Acho que nós estamos entrando no brioco. Olha lá. Você é velhista? Hã? Não. Você é velhista? Acho que você tá peidando. É que nós estamos entrando no brioco aí. Porra. Olha ali! Ah, Mena! Eu tô ali! Nem pra ter! Eu tô ali! Eu tô ali! Eu tô ali! Eu tô ali! Eu tô ali pra direito aí. Ah, mas foi o dole! Vai estar mais! Ele tá na palha. Eu tô ali. Tanto que você tem aula de dói como limpar o jogo? Com quem? Tanto que você tem aula de dói como limpar o jogo? Não. Você aprendeu? Ah, mas não, não, velho. Quase que eu passo reto, velho. Quase que eu vou lá na casa com a pachapé. Esse greu que tá muito sujo, velho. Ó, que borrão pique, velho. Ai, perdido. Entendeu, né, ratinho, como que freio o carro? Ai, Jesus. Ai, a pedra. Ai, a árvore. Nossa senhora, segura lá. Meu Deus do céu. Caralho, o maluco é brabo. Quase. Eu sei de uma coisa, os caras que tá lá e eu... Os anti-social. Caralho, vai sair quebrando tudo aqui, né? Caralho. Mano, nenhum compoente, eu ultrapassei sete pessoas. Caralho. Eu tava em oitavo, foi pra terceiro. Na verdade, foi cinco pessoas. Ah, não aprendi. Socorro. Não aprendi. Não. Ah, eu gostei. A história de um bri... Oi, 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 oi. Olha lá. E tem o xixi dele, olha, do lado aí, do lado esquerdo. Caramba. Mas o xixi lindo, velho. Pois é? É, não tem nada, porra. Vai tomar no vosguento, brioco, vagabundo. É burro, velho. Eu tenho que parar com isso. Vai tomar de cru, velho. Porra dos infernos. Calma, João. Calma, João. Bom, o Mano, o que é pior? Vai. Dá-lhe moedinha do Mario aí, porque essa porra dos infernos. Que desgraça. Eita, não foi quatro moedinhas. Calma, Mano. Não, mano. Eu sou muito retardado, velho. Pegando essa porra desses infernos, esse checkpoint no cantinho. Dá isso aí, ó. Eu tô tentando cair nesse xixi aqui. Olha aí, de novo. Caiu no xixi. Mas não é rápido. Ah, não, não. Vermelha caiu no xixi. Vermelha caiu no xixi. Xixi, velho. Vermelha tiltou. Nossa, quase caiu no xixi ali. Xixi, velho. Quase. Só peguei um pouquinho. Bora, vai. Bora, vai. Bora, vai, pô. Dá um tapa na cara aqui que é melhor. Ai, não. Pô, não. Tá doido, ó. Ai, ó, ó. Ó o problema, ó o problema. Ai, Jesus. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Seguindo, tô seguindo pela droga. Daqui que tá passando, eu tô passando também. Morre, não. Fui na... Fui na... Fui na... Fui na... Fazer igual... Fui pra esquerda pra virar pra direita. Tá bom. Tá bom. Não, o cara tá uma maravilha, Doris. Meu Deus, isso aqui é um carro maravilhoso. Top de linha. Melhor carro que eu já pilotei. Melhorou? É claro. É. Ele não dá pra pegar mais final. 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 Ele não foi no final do carro. É, dá final de maior. É, Doris. Você falou que o carro ia pegar mais final. Mas ele pega mais final? Ele demora pra pegar final. Não. É o... É o... É o... É essa. É essa. Ele é doido. Não, a primeira tem que... Ele tá peidando enquanto corre. Vermelha! 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 Ai, felizmente, ele não pôde fazer muita coisa que tava na primeira marcha, não. Loide! Oi! Ao infinito! Lariri! 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 Eu só fiz isso por causa do Pedrota e Jorninha e Galo, velho. Ah, o Matt é bom! O que é todo mundo fazendo? Eu fui junto também. Mas é o que, rapaz? Eu fui. Lariri! Lariri! É reta aqui? Também não fui. É. Na beli! Baqui! Na beli! Baqui! Na beli! Baqui! Lariri! Na cidade! Tamo na cidade, meu irmão! Ah! Cidade do Tapa! Nossa senhora! Nossa senhora! Ah! Carrei na parede, velho! Ô, Loide! É a cidade do Tapa, né? Opa! Primeiro dele bem mortinho, né? Que nós tá no intestino, né, pô! Ele é morto! E aí eu gosto vivo a primeira. A primeira dele é bem mortinho. Nossa! O que foi esse câmbio que ele se comeu ali, ó! é morto. Pra andar otherando. Ah, bac hebben deadly. O câmbio desse carro é morto. E aí um bom time. Mas tá, p from theculo. Mas tá, por. Vou ter que botar mais dois. Mas já pigou, e a quase tudo o tempo ponto Mas tens de trocar o motor pra botar mais quantas duas? Botar mais dois. Ah não! Eu sei que você vai! Ô! Jovem a BebHey, tá meetando a parede de Cavalo? Eu tenho treio dido. O que é isso que esses caras arrumaram aqui, velho? Esses caras rodou pior aqui, meu irmão. Ai, fui lá no meio do mato e rodei. Também morreu lá atrás. O velho, velho, o 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 velho. O velho, 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 o velho. Tem que ter embreagem desse carro aqui, porque a primeira você não consegue queirar. Morre! Ô, ô, velho, vai dar merda. O trem gosta ali. Não deu nada. Vai fazer no drift mesmo, vai no drift, faz. Nossa senhora. Meu Deus, cinco caras! vai dar merda, não morreu, não morreu é cura, não te choro, não morreu segura, segura, segura sobrou pra mim ai meu Deus do céu, consegui fazer olha, achei a vila do smurf tá igualzinho o smurf aqui, todo mundo junto aqui, azul corrida do gremor o gremor, o gremor tá aqui ia sobrar pro perigo ele escuprou pra mim coitado coitado ai Jesus vai atrás sozinho agora que droga vambora galera vambora 60% corrida 40 eu acho que o lord ia falar 50 que isso estamos chamando de vídeo até mágica pô interior dessa bugatti eu não vi o interior da nossa ovelha ó, anterior sem 10 carros vambora 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 é um lugar que não tem é um lugar que não tem não tem a lá no ar no ar pra mim não tem não tem lugar que não tem já viu a aventura já 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 é já 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 Não pesquisa não galera, sério mesmo. Eu sei, agora a galera vai pesquisar, tenho certeza. Se você pesquisou, deixa de comentar se você pesquisou aí. Já com formiga ainda. Que misericórdia, nossa. Olha só, vem pôr pela pera agora, louco. A minha já tava acontecendo. Mas tá bom. Deu um revestrade aqui já, mano. Pô, se esse dois ela pegava. Agora você não botar pneu, cara. Mas que pneu, fi? Já perdeu o chão. É o final dela que é o meu bote. Repara, louco. Repara, louco. Repara o que? Deve matar? Só que sabe, ele vai vir na ponta e na mão. Ó, louco, pergunta, a Bugatti é de que tá aí? A Bugatti? Não sei, velho. Eu gosto de carro, mas não sei como tá. Que? Chuta. Ó, louco, eu vou dar uma dica. Não sei não, mano. Onde é que é Bugatti? É uma torre difícil. É uma torre difícil. Ó, ó, é uma torre difícil. É uma torre difícil. Ó, ó, é uma Edson. É isso, Loi. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários onde é que é a Bugatti. Eu não sei não, mano. Eu gosto de carro, mas eu não sou aquele cara que sabe tudo de carro não, mano. É da França. É da França. É da França. É da Itália, Loi. É da Itália. Não, é a França. Não, é Brasil. É porque tem gente que acha, galera. Tem gente que acha que a gente joga jogos de carro. Que a gente gosta de carro. Que a gente não sabe as coisas. Fica, pô, mas tem que saber de tudo, pô. Eu sou o cara que jogo. Gosto de alguns carros aqui. Sei de alguns carros. Sei de algumas coisas. Não sei de todos não, mano. Agora tem gente que pergunta a mim. Ah, quem botou que tá esse carro aí? Eu falo, não sei. Pergunta pro carro. Ih, sangue, alguém morreu ali. Ah, não vou pegar ele que tá distrito. É? Pergunta pro carro. Não sou criando o seu técnico em negócio, não. Ah, tô fede. Ai, meu Deus do céu, vagabundo. Qual é que me mata? Eu vou matar alguém. Matou o Mad, velho. Você viu? Você foi o escolhido. Lembra da última corrida, Mad? Esse cara leva tudo pro coração, né? Esse cara leva tudo pro coração. Ele volta. Ele volta. Ele vai e volta em dobro. Isso aí. Tá vendo? Ah, eu tô no cego. Já intimou, já. É. Mas já é com o último, mano. É o preto conchete. Uru, turu, turu. Ratatouille. Votou em... Ô, Mad, é verdade o que você falou. Votou em dobro mesmo. Votou pra você e que foi droga. Opa. Relaxa. Vai votar em dobro e em triplo então. Ih! Aí, não. Aí, já era, hein? Equipe Rocket. Equipe Rocket decolando na velocidade da luz! Nossa, era da hora jogar Pokémon. Acho que não existe de Pokémon. Ah, agora é... Engança em dobro. Engança em dobro. Engança em triplo. Engança em triplo. É, equipe Rocket agora. E eu gosto. Os caras tão cabulosos agora aí, Bernardo. Ah, o finalzinho dela é igual ao do No Limite. Passa por ali e termina ali. Mas eu acho. É, copiou. Passa por ali e termina ali. Os caras são mó copião, galera. Olha, os caras copiou minha corrida. Ah, mas nem tem mais um papel de passar aqui. Ah, mano. Eu tenho que lançar o Forza Horizon 5 logo. Mas já não tem lugar pra criar a corrida mais não, galera. Se bem que vai sair na E3 agora aí, né, velho. Um anúncio. É? O Dorit, você copiou minha corrida, pô. Eu passei nessa estrada. É, o Lloyd. Teve uma pessoinha aí, Lloyd, no Discord. E você foi bombigar uma coisinha aí. E ela falou que a gente copiou ela. Você já sabe que é. Não sei de nada, não. E a gente fala que é menino. Oi, Santista. Tudo bem com você, Santista? Oi, Santista. Copiou. A gente passa na rua e ela falou que a gente copiou ela. Não sei nem como, né, galera. Falar que a gente copiou o negócio de corrida. Não tem como, velho. O Forza não é limitado. Passa no meio. Pronto. Mano. Brioco do Dorit muito bom. Legal pra caramba. Deixa uma corrida aí pro Brioco do Dorit de 0 a 10. Quanto tá o Brioco dele. Ó, se você for novo, já se inscreve. Deixa aquele like pra nós aí, mano. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou e até o próximo vídeo, ó. Fui!